Olá meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com a Daiane. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. E a senhora trabalha com o que? Trabalho com batata frita, ali na prefeitura, quase a tarde, todo sábado eu vivo. A partir de 1h até 5h, 6h. Trabalho com a batata frita, ela vem com a linguiça calabresa, maionese, que é de chuva e bastio e trabalho também com bebida, que é água, Guarapita, peps e Guaraná, aquele juninho. Quais são os pontos aqui em Itaúva, onde você trabalha? Olha, o meu ponto fixo é na prefeitura aos sábados e domingos. Quando a Duda Kids está aqui, que é atrás da delegacia, eu fico ali com a Mônica também. Então é com batatas fritas, né? Sim, com batata frita. Beleza. Aí eu fico ali dia de sexta, sábado e domingo à noite. Sim, amém. Alô, povão em Talvez, que é a nossa região, vamos credibilizar e ajudar, né? A irmã, ajudar a senhora. Porque é um momento difícil, porque se você comprar a batata, você vai estar ajudando a irmã. E vai se deliciar também com a deliciosa batata frita. E tem certeza que vai... Que vai gostar, né? Tem certeza que vai gostar e não vai se decepcionar, porque graças a Deus está dando tudo certo. Graças a Deus, amém. Valeu.